E aí galera, tudo na paz aqui ó, estamos aqui na Moca gente, tô na Moca ainda ó, setor de caminhonetes, olha só que lindo Várias Marta Rochas ali ó, tem Ranger, Ranger Splash E eu encontrei aqui galera, caminhonete à venda ó, uma F100, uma linda F100 galera, olha só Tá do lado aqui do carro do Starlone Cobra, até mostrar aqui a cobrinha ó, depois eu faço um vídeo dela pra vocês tá bom Carro bonito esse aqui ó, então eu encontrei essa aqui gente, uma F100, à venda, a álcool tá Tá aqui ó, customizada de época aqui ó, ferrugem né, deu aquela lacrada no ferrugem Carro interessante gente, é uma Ford F100, vou mostrar aqui o contato ó, ele é ano 86 O dono tá pedindo R$ 65,900, contato gente, vou deixar na tela pra vocês aí, o tamanho maior É 11 de São Paulo, 933351105, tá? R$ 33351105, tá? R$ 33351105 Tá pedindo R$ 65,900 gente, olha só que carrinho bacana Bonito né, tá mostrar aqui a lateral ó Interessante gente, bem interessante ó, vou ver se depois eu mostro lá dentro Deixa eu ver se ele deixou aberto aqui, não deixou, depois eu abro aqui pra mostrar pra vocês Ó, tem um baú de madeira aqui atrás Inclusive eu acho que eu já gravei esse carro, foi no evento do Russo Foi no evento do Russo gente, esse carro tá rodando bem tá, esse carro tá rodando bem Ele abriu aqui pra nós ó, vou mostrar aqui dentro Tá abrindo aqui ó, só que bacana Forro de porta é metal né, alisado ó, abridores de época Aqui é quase um sofá né gente, ó, tamanho do banco Ah, tá aqui ó, vou mostrar melhor o contato dele na sombra, fica melhor ó R$ 86, tá vendo? R$ 65,900 Aqui tem as calotinhas que eu acho que vai junto, os pininhos de parafuso de roda Olha só gente, aqui ó, câmbio no assoalho, painel ó, todo de época Medidor de gasolina, velocímetro, temperatura do motor, carrinho a álcool aqui anda bem viu Volante tá emborrachado, carro bacana né gente, ó só Teto, tem a persianinha aqui atrás ó, customizada Tentar fechar aqui Ó, fechando leve tá, fechando levinho, alinhada a porta Tentar mostrar aqui ó, caçamba gigante Caçamba é enorme galera, ó só Tá aqui do jeito que ela era né, acho que ele deu uma lixada aqui ó, pra tirar um pouco do ferrugem A gente colocou verniz aqui fosco, pro verniz segurar ali e não ter evolução de ferrugem né, ela tá bem original mesmo Carro interessante né, só que bacana, Ford Isso aí galera, tem real interesse, já manda um zap aí pra ele, negocia Tá chegando as propostas aí O carro tá bem inteiraço, tá bom de pneu, dá pra rodar bastante Tentar mostrar aqui pra vocês ó, pneu dá pra rodar ainda bastante Da frente tá um pouco mais novo Dá pra rodar muito galera, vai rodar bastante É isso aí gente, abre aqui Dá até gosto né Freio de mão daquele na lateral Consigo mostrar o motor lá irmão? O banco dela é espetáculo, verdadeiro sofá gente, isso aqui que macio Macio pra caramba Vou mostrar o motorzão dela aqui, pra gente fechar Olha só galera aqui ó, motorzão A álcool tá Toda revisada, o motor tá bem seco ó Motor sequinho pra caramba É isso aí galera, fica mais uma dica de carro antigo à venda Pra quem curte, tá bom ó, pra quem curte fica aí ó F100 do ano 86, 65 e 900 galera Curtiu? Já se inscreve no canal, aciona o sininho pra receber mais vídeos como esse E compartilha com os amigos tá, pra gente arrumar aí um novo proprietário pro carro Agora eu vou gravar um vídeo dessa aqui do lado É uma Chevrolet de serviço Vamos gravar essa aqui pra mostrar pra vocês, o carro tá bem bacana Tá bom galera? Forte abraço